Vou fazer um diário da obra. Essa aqui é a entrada, tá? Entrada com as meninas gritando. Vamos entrar na porta da casa. Olha o teto, tá pronto. O teto da sala com a cozinha tá pronto. Essa aqui é a sala com a cozinha. Aí nós vamos entrando pra dentro da casa. Aqui é o meu quarto. Olha o telhado. O telhado tá todo pronto. Aqui é o corredor. Esse é o banheiro. Que vai ser usado por nós, né? Eu, Gabriela, Marcinho e Letícia. Esse aqui é o quarto das meninas. Olha pra você ver como que ficou legal. Ficou grande o quarto delas. Aí aqui mais pro fundo da casa, a gente tem o quarto do meu sogro. Olha que maravilhoso esse teto, olha. Nossa, eu tô apaixonada com esse teto. E o quarto dele ficou enorme, ó. Você entra e o quarto com o banheiro dele. O quarto dele é o único com o suíte. O quarto do meu sogro e da minha sogra, né? Ele é o único com o suíte. Esse aqui é o banheiro deles. E agora eu vou sair da casa pelo corredor. Nós vamos pra varanda. Essa aqui é a varanda da entrada da casa, ó. Varanda. Olha o telhado. Esse é o telhado, ó. Então, aqui, ó. Aqui é a varanda. E desse lado é a área dos hóspedes, né? Aqui, ó. Janelas pra sala. Esse aqui é um outro quarto, ó. Ai. Esse aqui é um banheiro, ó. Então, vamos lá. Essa aqui é a lavanderia, tá? Esse aqui é um banheiro de hóspedes. E esse quarto ficou um quarto mais escuro, né? Porque ele... A janela dele é pra dentro da varanda, né? Mas esse aqui é um quarto de hóspedes. E esse aqui é o segundo. Então, a casa, ela tem... Esse aqui é bem grande o quarto, ó. A casa, ela tem dois quartos de hóspedes. E aqui a gente volta pra varanda, né? Tem mais um banheiro. Que esse banheiro é pra... É de homem, né? E aqui do lado de fora da casa. E aqui é o lugar onde que eu mais vou gostar de ficar. Aqui vai ser onde vai ficar a minha cozinha. Minha pia, minha churrasqueira. Meu fogão de lenha vai ficar aqui. Olha lá o telhado lá em cima. E aqui nós vamos fazer aqui, ó, olha. Esse lugar aqui vai ser uma salinha. Nós vamos colocar uns sofás aqui, né? Pra gente ficar bem à vontade. E ali vai ficar uma televisão pra gente poder ver. Aqui, ó. Onde que terminam todos os telhados. Quer ver? Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui, ó. Deixa eu ver se daqui dá pra ver melhor. Ah, deixa eu ver. Ai. Aqui, ó. Não. Obrigada, amor. Aqui onde que terminam todos os telhados. Nessa área aqui vai ser a piscina. Aqui embaixo a gente vai fazer o... O playground, né? E aqui eu tenho dois trabalhadores que eu tô pagando pra capinar o lote. Mas tá ruim de fazer, viu? Tá ruim de ser. O serviço tá ruim deles. Vamos ver aqui. Olha o que que ele achou. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Vem, Tony. Mostra aqui. Esse aqui é um empregado aqui do sítio, tá, gente? Mostra aqui o que que você achou, Tony. Olha. Ele achou o piqui. Melhor a cara, Toy. Isso. Ah, piqui. Tô começando a colher o piqui aqui, ó. Estamos começando a colher o piqui. Aqui a gente tem um pé de piqui. Eu detesto, né? Mas tem piqui. Ai! Deixa eu mostrar aqui, olha. Viu? Olha o pé de piqui. Tem que dar pra gente fazer um leite com o piqui, pai. Aqui a dele é um gato que tem aqui. Deixa eu mostrar pra vocês o que que ele tá fazendo, olha. Ele tá capinando. E aí a gente tem aqui, ó. Nosso pé de milho, olha. Esse pé de milho foi meu, eu sou o que plantou. Esse aqui é o Márcio, hein, Márcio? E, amor? Quanto você tá ganhando pra trabalhar aqui? Muito, amor. Muito, amor? Tá muito. Tá valendo a pena? Ah, amor. Hoje a noite promete, meu amor. Márcio, e você tá feliz com a casa? Demais. Tá? Isso que é um sonho, né? De muitos anos, meu e da Renata, que a gente tá realizando agora. Olha, olha, que legal. Fica assim, que agora ficou bonito, ó. Olha, que casão, hein? Pouquinho, pouquinho, a gente vai fazendo agora, né? A pressa agora acabou porque a gente já resolveu a maioria dos problemas, né? Que é questão do telhado. Agora nós vamos fazer devagarzinho, agora. Sim, né? Agora nós vamos... Devagar é mais gostoso, né, amor? É. Aqui vai ser o Playground, então. Como eu estava falando, aqui vai ser o Playground das meninas. E aqui embaixo é o nosso salão de festas. Vai ser tudo gramado, a gente ainda tá capinando. Aqui dos lados tudo ficou as frutíferas, né? E tem muitas. Tem dois pés de coco. Fala pra mim, amor. Tem dois pés de coco. Tem jabuticaba. Tem graviola. Tem fruta do conde. Graviola, fruta do conde. Tem mexerica. Tem maçã. Tem pitanga. Tem acerola. Tem limão. Tem amora. São dois tipos de pé de limão, né, ou três? São dois. São dois tipos de pé de limão. Três pés de pocã, porque eu sou alucinada com o pocã. Tem goiaba. Goiaba tem duas ou uma, amor? Ah, tem... Tem uma goiaba aqui, ó. Deixa eu mostrar. Tem duas? Duas. Cadê? Uma. Uma ou duas. Olha, você vê aqui, ó. Tem goiaba. Não, Tony. Pé de goiaba, Tony. Aqui, ó. Os pés de limão. E aí, aqui tem pé de manga. Aqui tem pé de... Já tudo plantado, tá? E tem coisas que já estão produzindo. Então, tem o pé de... Esse aqui é o pé de abacate. Ah, lá. Tem pé de banana também no lote já. Deixa eu ver qual o pé mais que tem aqui, ó. Tem um aqui produzindo. Olha, você vê que lindo que esse pé é. Aí, você vê aqui, ó. Esse aqui é um pé de laranja. Laranja pera-rio, ó. Essa aqui é a laranja pera-rio, ó. Que a gente já tá produzindo. Então, isso aí é só um videozinho. Só pra... Pra gente guardar de lembrança, né? A gente tá arrumando tudo ali, né? E em nome de Jesus, Deus vai abençoar. Que vai dar tudo certo, né, Tony? É, ué. É.